Mas a casa dele caiu, porque as investigações começaram logo depois que essa idosa de 76 anos acionou o trabalho da Polícia Civil, que começou todas as investigações. Esse caso que aconteceu em abril no setor aeroviário. E quem vai dar detalhes a respeito de todo o trabalho é o doutor Murilo Leal, que está aqui ao meu lado. Delegado, então, esses dois suspeitos, um já está atrás das grades, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Fred. Boa noite a todos da Record. Então, o crime ocorreu no setor aeroviário em abril desse ano, no período da tarde. Ocasião em que um idoso de 66 anos, funcionária pública da Prefeitura de Goiânia, estava sozinha em casa, trabalhando em seu notebook via home office. Foi surpreendida por um dos assaltantes, que conseguiu tirar o portão do trilho. E, mediante grave ameaça, constantes ameaças de morte, obrigou a mesma a ficar trancada em um quarto. Enquanto ele subtraiu os objetos. Foram subtraídos notebook, o notebook da vítima, televisão, celular. Então, toda a ação essa que durou cerca de quatro minutos. Enquanto isso, o outro compário se esperava do lado de fora da residência, em um veículo para dar a fuga. Essa vítima foi violentada de alguma forma, sem ser só o psicológico? Como que ela conseguiu sair desse quarto? Então, depois de toda essa ação, vizinhos constataram isso e foi ajudada por vizinhos. Mas é importante mencionar, Douglas, que nós da DEIC, através do nosso trabalho investigativo, conseguimos identificar esses dois indivíduos, representamos pelas suas prisões e, através do Poder Judiciário, conseguimos suas mudanças de prisões. Um indivíduo desse, que entrou na residência de 23 anos, foi preso no dia 8 de junho desse ano, no setor residencial Mansões Paraíso. E, com relação ao outro indivíduo, que a nossa investigação estava esperando a prisão desse segundo indivíduo para apresentar o caso à imprensa, tivemos notícia de que ele foi vítima de homicídio no último sábado, dia 17. Então, o indivíduo este de 24 anos, que estava foragido da justiça. O delegado, o pessoal de casa, então, entendeu o que aconteceu no desenrolar dessas investigações. O menino de 26 anos já estava preso, vocês estavam aguardando a prisão do segundo suspeito, justamente para não atrapalhar as investigações. E, para surpresa da polícia, quando vocês foram cumprir o mandado de prisão contra ele, descobriu que ele estava morto? Justamente, Douglas. Ficamos sabendo, na tarde de ontem, que ele tinha sido morto no final de semana. Uma situação que está sendo investigada pela delancia de homicídios, aqui de Goiânia. Importante mencionar também que conseguimos, nós da AD, conseguimos recuperar o celular da vítima. E, a partir dessa recuperação do celular, duas pessoas foram indiciadas por receptação. Inclusive, uma delas foi presa em flagrante pelo crime de receptação. Então, através disso, conseguimos também responsabilizar o receptador, que fomenta o crime. Delegado, agora, para a gente encerrar, a passagem desses indivíduos já tinham... A polícia já era um velho conhecido da polícia, os dois? Então, eles tinham algumas passagens por outros delícios diversos. Passagens essas que não se encaixam nas exceções da lei de abuso de autoridade. Então, dessa forma, nesse caso específico, não podemos apresentar, né? Identificar a sua... a identidade desses presos, né? Mas eles tinham algumas passagens específicas de outros crimes. Doutor Murilo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Está aí, né, Fred? O crime aconteceu em abril. Os dois bandidos achavam que estavam de boa, mas estavam aí, na verdade, a polícia no encalço dos dois. Um foi preso logo em seguida, depois do crime, e para surpresa dos policiais, o outro acabou sendo morto. Ainda não se sabe como, neste final de semana, e não vai fazer parte aqui do quadro de detentos da delegacia.